Esse é o seu canal PS Vídeo Aulas. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça agora. Isso ajudará o canal cada vez mais crescer e oferecer um conteúdo gratuito e de qualidade a você. A aula de hoje é sobre topografia, escalímetro e escala gráfica. Escalímetro, régua graduada triangular com seis escalas diferentes. Os modelos mais comuns são de 30 cm, mas existem também os de 15 cm. A escala natural corresponde à proporção 1 para 100. Nessa escala, 1 cm no desenho representa 1 m no terreno. A fórmula da escala é dada por 1 sobre m, que é o seu módulo, que também é igual a d pequeno sobre d grande, onde d pequeno representa o papel, a medida no papel, e d grande é a medida real. Com isso, se nós pegarmos a escala de 1 para 100 e avaliarmos quanto vale 1 m na representação, vamos obter 0,1 m ou simplesmente 1 cm. Esse escalinho que foi utilizado, ele possui seis escalas que estão postas aí. 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75 e 1 para 125. E, lógico, também a escala 1 para 100, na qual nós vamos fazer toda a comparação para vocês terem uma ideia de quanto vale em centímetros cada escala dessa que está posta aí acima. Isso tudo em relação à escala 1 para 100 ou escala natural. No caso de 1 para 20, fazendo as contas, vamos obter 5 cm. Já na escala de 1 para 25, vamos obter uma equivalência de 4 cm. Na escala 1 para 50, vamos obter 2 cm. Agora, vejam que na escala 1 para 75, já dá um problema, porque como dá uma dízima, e a nossa medida mínima que nós conseguimos operar, no caso em centímetros, seria 1 mm. Então, estaria menos de 1 mm. Então, fica difícil de você criar uma escala dessa a partir de uma régua comum. Nesse caso, o indicado é utilizar mesmo o escalímetro. E, finalmente, a escala 1 para 125, essa dá 0,8 cm, mas é plenamente factível você transformar uma escala comum para que o milímetro está sob o nosso domínio. Para que usar a escala? A escala é necessária quando você tem uma planta onde você conhece a escala da planta e você possui um escalímetro que tem essa escala já transformada. Não precisa você pegar uma régua comum e estar fazendo contas. Então, você já faria essa medida direta. Logicamente, todos os projetos são muito cotados, mas, às vezes, acontece de você querer uma medida que não tenha cotagem ou simplesmente não quer ficar somando cotas ou subtraindo. Então, nesse caso, se você tiver um escalímetro compatível com a escala corrente, você pode facilmente determinar essas medidas. E agora, vamos para a segunda parte, que seriam as escalas gráficas. Escalas gráficas são disponibilizadas nas pranchas de desenho, sobretudo de mapas, para que o usuário possa avaliar medidas reais representadas no desenho rapidamente. Além disso, caso haja reduções ou ampliações no desenho, ela acompanhará proporcionalmente. Eu separei aí um mapa do IBGE do Estado da Paraíba e logo abaixo, do lado esquerdo, vocês podem observar que tem um retângulo onde eu destaquei aí a escala. Estou ampliando aqui para vocês para ficar legível. No caso, é uma escala bastante grande, que é para mapa. No caso, ela está em uma escala de 1 para 800 mil. E vamos agora fazer um pequeno exemplo de utilização da escala. Veja que eu tenho a escala e eu quero, por exemplo, determinar a distância entre duas cidades aqui da Paraíba. Vou circular essas duas cidades, que são Sapé e Maria. Eu quero saber a distância entre Sapé e Maria. O que é que eu faço? Eu avalio essa medida. Se eu tiver uma régua, eu posso medir. Mas se eu não tiver uma régua, eu posso pegar até mesmo um pedaço de papel e fazer um tracinho em cada extremidade, pegando essa medida, e aí eu transporto isso para a escala. Como é uma medida menor do que a parte da esquerda, que é a parte fracionada da escala, então eu consigo avaliar facilmente. Cada pedacinho desse aí equivale a 4 quilômetros. Eu avaliei aproximadamente 11 quilômetros por essa distância que eu avaliei no mapa. Vocês devem estar perguntando, mas hoje a gente tem o Google, que faz isso na hora. Realmente, o Google faz na hora. Mas imagine que você está em um local onde não está pegando internet, você precisa fazer uma avaliação rápida de um mapa. Tem lá uma escala e você não sabe usar. Então, por isso que é necessário conhecer tudo o que existe, porque em determinadas situações pode ser necessário o uso. Mas vamos para o Google, no caso, o Google Maps. Seria muito fácil, eu digitaria a cidade de origem, que seria Sapé e a cidade de destino, Mari. Escolheria o carro, o automóvel, para ele ir pela estrada. E o que é que eu ia obter com isso? E obter, ele dá inclusive o tempo, seriam aproximadamente 13 minutos, e 11,5 quilômetros. Vejam que a aproximação foi muito grande. Nós avaliamos 11 quilômetros e no Google ficou 11,5. Então, essa é a forma de você utilizar a escala. Agora, vamos ver como construir uma escala. Como montar uma escala gráfica? Após a definição da unidade básica da medida unitária, que vai depender da magnitude da escala escolhida, a partir de um ponto à direita, são marcados segmentos com a medida unitária definida e, para a esquerda, essa mesma medida dividida em partes menores, normalmente em 10 partes. Exemplo 1. Escala gráfica de 1 para 100. Digamos que eu quero construir essa escala. Como é que eu faço? Nós vimos anteriormente que cada unidade principal corresponde a 1 metro. Então, a escala secundária, nós vamos dividir em 10 partes, será 0,1 metro, ou 10 centímetros. Vou desenhar, no caso, 4 módulos. Cada pedacinho desse aí tem um tamanho real de 1 centímetro. E, para a esquerda, eu vou colocar um pedaço desse, só que dividido em 10 partes, onde cada parte vai ter 0,1 centímetros. Isso na real, mas representando o quanto? 0,1 metro. E agora vamos para um exemplo 2, com escala maior. No caso de uma escala de 1 para 5 mil, como é que a gente faz? Vamos fazer as contas e vamos determinar que a representação dela para 1 metro é 0,2 centímetros, ou 2 milímetros. Isso é uma distância muito pequena. Eu não teria nem como, para avaliar ela como principal, tudo bem, mas se eu fosse dividir em 10 partes, não tinha como. Mesmo assim, fica inviável, é muito pequena essa distância para a representação. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente pega, multiplica essa distância, no caso, 0,02, que corresponde a 1 metro no terreno, o 100, por exemplo. Então, eu vou obter 2 centímetros, correspondendo o quê? A 100 metros no terreno. Agora, eu faço a representação facilmente. Cada módulo representa 2 centímetros e, para a esquerda, eu coloco a divisão em 10 partes, e aí, eu obtenho, sem maiores problemas, a minha escala gráfica. Se você gostou dessa videoaula assistida, não esqueça de compartilhar com seus amigos e de registrar o seu like. Até as próximas! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti